Ei mãe, eu tô de boa na lagoa, eu e minha namorada, em Luzimangues Brasil, Luzimangues Brasil. Ei mãe, quando a lua faz espelho, a gente vê o cruzeiro e se namora aqui na beira do rio. Por aqui o amor é lindo, mãe, mas tá faltando você. Sabe aquele segredinho, mãe, que eu guardei pra te dizer? Tem bolinho de amor perfeito, mãe, cafezinho e cafuné. Seu filho será o mais feliz do mundo, mãe, no dia em que você vier. Seu filho será o mais feliz do mundo, mãe, no dia em que você vier. Ei mãezinha, não demora, não demora, vem me ver. Porque eu não posso ficar nem mais um minutinho sem você. Ei mãezinha, não demora, não demora, vem me ver. Porque eu não posso ficar nem mais um minutinho sem você. Ei mãezinha, não demora, não demora, vem me ver. Porque eu não posso ficar nem mais um minutinho com você. Ei mãe, eu tô de boa na lagoa, eu e minha namorada, em Luzimangues Brasil, Luzimangues Brasil. E ei mãe, quando a lua faz espelho, a gente vê o cruzeiro e se namora aqui na beira do rio. Por aqui o amor é lindo, mãe, mas tá faltando você. Sabe aquele segredinho, mãe, que eu só conto pra você. Tem bolinho de amor perfeito, cafezinho e cafuné. Seu filho será o mais feliz do mundo, mãe, no dia em que você vier. Seu filho será o mais feliz do mundo, mãe, no dia em que você vier. Ei mãezinha, não demora, não demora, vem me ver. Porque eu não posso ficar nem mais um minutinho sem você. Porque eu não posso ficar nem mais um minutinho sem você. Ei mãe! Salve, filho! E aí